É isso aí, são 10 para as 9, faltam 10 minutos para o mínimo da maré hoje, 0.1 Estamos aqui na praia de Barretas, na famosa prainha, maré 0.1 Dá para surfar ali, como eu já falei, hoje muito coral amostra Isso aqui é areia, com planta né, óbvio, não é coral, isso aqui é areia mesmo Muito bom, bolsão de areia aqui grande, os catamarás não saíram Né, estamos aqui, enfrenta a lovina, o lovina é exatamente daquelas tendas ali Aqueles prédios coloridos, os prédios da Aliança Tá aqui, água rasa, está aqui na altura, na metade da minha canela Certo? É isso aí, a gente já está em novembro, a água não está tão limpa quanto o ano passado Não sei se é o feito laninha, mas está aí, passei o show, o céu está limpíssimo Para quem gosta de surfar aqui, de vez em quando tem o pessoal surfando É isso aí Prainha de Barretas Aqueles catamarás ali são areia vermelha né, não sei como é que está lá Tinha sido proibido, não sei como é que ficou Outro caiaque ali também ó Esperando nosso amigo Rogério Tem um caiaque ali, acho que é ele Um caiaque de cor escura Beleza? Ali é praia de Intermares Ponta de Campina Ali é Camboinha É isso aí Um lugar bonito Ali é Bessa E a patroa ali, dizendo que faltou só o travesseiro Guarda-sol Um espetinho e uma cadeira E uma ice bem gelada Tá certo Na próxima gente traz Terça-feira eu vou trabalhar Então não dá pra vir Se não fosse trabalhar Daria pra gente vir aqui de novo Positivo? É isso aí